Outro movimento que essa grande voz das urnas grita de alguma maneira, eu imagino que não seja tão majoritário, mas é uma voz alta, estridente até eu diria, e é digna de ser ouvida, que ela diz morte aos gays, negros, lésbicas, mulheres. O que é isso, hein, gente? O que a gente tá dizendo? Isso tá nas ruas, isso tá atuado sobre os corpos, tá escrito nos muros e feito nas carnes, né? Desde o início dessa nossa série aqui, tá clara uma ideia que se repete aqui também, que eu acho que merece mais uma vez sublinhada, que é esse imaginário de vários corpos, né? De várias cores, de vários estilos, vários gozos, várias ordenações, parece muito caótico, parece muito apocalíptico, como se isso fosse uma representação maligna, satânica mesmo, de um gozo desenfreado que pudesse levar ao mal e que é excessivamente livre. O que seria excessivamente livre, se você considerar que é livre em relação a um certo paradigma que estaria no correto. Se você vai pegar, é negro, então você tá desenhando um paradigma branco. gay, tá? Um lugar hétero. Lésbica, é um outro tipo de mulher. E mulher, você volta pra um lugar homem e patriarcal, né? Uma lógica, se você tá numa posição de misoginia, você tá fazendo um elogio de uma lógica patriarcal. Então, é como se esse caos desestabilizasse profundamente um sistema de mundo que é anterior a este nosso vivido, que seria então patriarcal com o lugar dominante de um homem branco e hétero. E de preferência, rico, porque também esses pobres aí, essa malta e esses miseráveis, vagabundos, drogados, enfim. O detalhe é que a gente já viveu uns 300, 400 anos também de paradigma moderno que fez a virada disso e que já disse e que nós dizemos e que a nossa lei diz, inclusive, que todos somos igualmente sujeitos, sujeitos de direito. Nós somos iguais perante a lei e mais que isso. Isso tem uns 300, 400 anos de gestação e de escrita. E tem algumas décadas em que a gente tem até um passo adiante dessa lógica em que cada um goza como quer. Cada um tem seu corpo e suas relações de gozo, de gozar de si, de gozar do próprio corpo. Isso é um direito do cidadão. E que o Estado não deve arbitrar sobre isso. Não é o Estado que vai dizer como cada corpo cuida de si, se relaciona com outro corpo, se deixa atrair ou repelir em relação aos outros corpos. Não é uma questão do Estado. E as relações dos homens com os eventuais deuses também é uma relação de foro íntimo. Cada um, se deseja manter esse tipo de relação com a transcendência, vai manter uma relação transcendental própria. O Estado não vai arbitrar sobre essa relação. Não é uma questão de uma força terceira, externa a mim, que vai dizer para mim quais ou qual é o Deus. Quais são os deuses ou as deusas, o que os deuses ou as deusas dizem, o que eles escreveram e quais são as normas. Não é assim. A gente já chegou a essa conclusão. A relação dos homens com as transcendências, a gente só resolve dizendo, você, dentro do seu coração, dialoga com Deus. você faz o que você acha justo e correto e cada grupo faz o seu. E o Estado, então, é laico. O Estado não se mete nisso. O Estado é outra coisa. Isso significa o seguinte, essa afirmação é natural existir um homem e uma mulher e é da união destes seres que Deus criou, que a gente criaria a família e os filhos numa ordenação tranquila, estável e perfeita, que teria como modelo alguns seres de uma igreja, de uma instituição. Isso não funciona. Não funciona como verdade para nós mesmos há alguns séculos. Então, como a gente resolveu esse conflito? Deus e você é uma relação de Deus com você e de você com Deus. Cada um estabelece a sua. e as nossas relações entre nós, a gente vai chamar de relações públicas e ou privadas num Estado democrático de direito que tem um verniz, uma grande direção que é laica, não é religiosa. Não tem, não tem nenhum traço daquilo que seria além da objetividade da vida. quem criou as coisas, cada um sente como quiser. O que a gente vai ensinar na escola? Vai ensinar o que a gente sabe observar da vida. A gente vai ensinar biologia, a gente vai ensinar astronomia, vai estudar a Terra, geologia, física, o movimento das partículas. o que a gente consegue pensar, racionalizar e observar, o que é observável, de preferência matematizável, conceitualizável, isso a gente vai transmitir. A gente já tem, é como se a gente já tivesse construído outros aparatos mentais para dar conta das nossas sensibilidades, do que a gente gosta, do que funciona, do que nos atrai, do que a gente é. Essa narrativa que vai fazer esse desenho normativo é uma narrativa que dificilmente a gente vai colocar em prática. E aí você pode ter sua fé, você pode ter seu pastor, você pode ir na sua igreja, mas eu diria que vai ser muito difícil nesse ponto a gente retroceder de uma abertura e de um elogio da liberdade que a gente já conquistou. E eu não sei se os deuses puniriam as nossas liberdades de gozo. Eu não sei se a gente já não construiu um outro conceito de natureza diferente de uma natureza supostamente desenhada por Deus. A gente tem conceitos mais finos de natureza. Uma ideia de atração e repulsão das partículas e dos corpos que é muito mais própria ao que a gente observa das moléculas, das células, dos astros e dos seres vivos do que a ideia de que só há dois tipos de seres e que eles que devem fazer a atração. Não faz sentido essa ideia. Por quê? Porque se corpos de sexos, de gêneros iguais se atraem é porque é da matéria viva. É natural. É natureza. Então não é antinatural. pelo contrário. Porque é. Não existe no reino da matéria e da natureza nada que não seja não natural. Senão simplesmente não existiria. E ainda mais os seres vivos humanos que pulsam mesclados por linguagem, por um universo simbólico que desenha os seus próprios desejos e suas próprias fantasias. Então em última instância somos corpos que vibram que desejam que pulsam que falam que sentem que se relacionam e que né estamos todos tentando um mínimo de sobrevivência e um mínimo de alegria nesse caminho que é curto árido mas que pode ser interessante. Música Legenda Adriana Zanotto